Música Quando há muitos anos foi aprisionado Esta cela fria No segundo andar da penitenciária Lá da rua eu via Quando um jardineiro plantava o IP E ao morrer do dia Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu morria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quando a claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Se pôr parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Eu vou te levar E agora só tenho E agora só tenho